Não faz nenhuma pirula Já quer saber de comida A culpa não é minha Fiz tudo o que eu podia Vou ficar esfomeado Oh, vira-lata encastado Eta canino abusado Eta canino mimado Você não lava o osso por nada Assim eu fico brilado Eta canino abusado Eta canino mimado Mas mesmo assim a vida é um barato Com você do meu lado Eta canino Obrigado.